Fala amigos viajantes, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou falar algumas coisas imperdíveis para você fazer em São Roque. São Roque fica a 60 quilômetros de São Paulo, uma horinha, e tem muita coisa legal para fazer. Então, já aproveitando aqui a plaquinha que a gente vai tirar aquela foto, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita, ativa o sininho, e passeando pela praça, que quando você ativa o sininho, quando eu faço um vídeo novo, o YouTube, ele recomenda esse vídeo para você. Legal? E... bora para o vídeo! E começando aqui, eu já venho na Igreja Matriz, que fica na região central de São Roque, e ela é espetacular por causa dessa torre. Ela foi construída no século XVII, e ela sofreu várias reformas. E... vamos voltar para a torre. E essa torre, em uma das reformas, deixou essa igreja muito imponente, muito majestosa. E eu vou entrar, né? E agora, já dentro da igreja, ela é bem interessante, porque esses vitrais aqui, eles retratam a vida de São Roque. Olha que interessante. E aqui no altar, nós temos a imagem de São Roque. Chegando aqui, na antiga estação ferroviária de São Roque, ela está desativada, e hoje fica a base da Guarda Civil aqui de São Roque, e vamos entrar, porque ainda tem uma maria fumaça lá dentro. E aqui na parte interna, temos o trem, ele fica parado, não há um tour, mas você pode tirar fotos e ver como era o trem, na época que ele circulava aqui pela estação, pela linha de trem. ó, vou dar uma tomada aqui na frente da maria fumaça, que está bem bonita. É... E bem pertinho da antiga estação de trem, você tem o Morro do Cruzeiro, você deixa o carro ali embaixo e faz uma trilhazinha aí de uns 500 metros. muito legal, a trilha é bem íngreme, pegou a coxa, mas vamos embora, porque a vista da cidade é linda. E aqui eu já cheguei no Morro, ele tem a estátua de São Roque, dar um zoom... e aqui a cruz e a vista da cidade. Vamos um pouquinho mais para frente, para dar uma olhada. Olha que visual lindo, da cidade de São Roque. E aqui a trilha. Dá para fazer, hein, galera? E o roteiro do vinho de São Roque é espetacular, vale muito a pena. Uma das vinícolas é a Quinta do Olivardo, que é excelente. E eu vou fazer um vídeo só sobre esse roteiro do vinho e vou deixar aqui no meu canal. Então já aproveite e se inscreve. Então, galera, e outro passeio imperdível aqui em São Roque é você conhecer a Fazenda Angolana. Tem muitas atrações e eu vou mostrar algumas delas agora para vocês. E começando aqui, a entrada do Minizô. E na Fazenda Angolana, você pode comprar um milho e dar para os animaizinhos. Olha eles já esperando aqui, olha. Né? Olha. Olha, que beleza. Eles são desesperados. Olha. É um cavalo. Não é cavalo lá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Opa, que pate. Ficou as pias. Opa, que pate. Ficou as pias. Galera, e tem até avestruz para você alimentar. Vamos lá, né? Ela já está aqui, tá? Vem. Você tem algumas atividades que são pagas. E eu fechei aqui, olha. O circuito radical, que é a tirolesa mais o arvorismo. Você paga aqui e depois vai fazer a sua atividade. Ó, pessoal, é bem legal aqui. Aqui é para passar o dia também. Sim. E agora me preparando aqui para o arvorismo. Eu que não tenho medo de altura. E você vai parar no meio, moça? Alguém me resgata? Não, mas trabalho psicológico lá. Ah, trabalho psicológico. Eu peguei em frente e vou voltar. Pode voltar aqui. Tá bom. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos para cima. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Ah! Estamos tirando de letra, hein? É isso aí, galera. Arvorismo é esse. É vencer o medo de altura. As balançadinhas. E a metade desse daqui balança demais. É o mais difícil. Galera, arvorismo é uma atividade para quem não tem medo de altura, sinceramente. Estou vindo aqui. Não está fácil. A gente vai para cima, mas não tão para cima. Sentou? Pode ir. E você ainda pode fazer o passeio de pedalinho no lago. Olha que gostoso. Só aproveitando aqui. E é aqui com os patinhos que eu finalizo. E falo, ó, Fazenda Angolana é um passeio imperdível. Não perca. Eu tenho muitas atividades. E para quem quiser comprar um vinho, um queijo, um docinho, o pedacinho de Minas é a pedida. Fica na Avenida Tiradentes, número 230. E aqui nós temos os vinhos, uma variedade boa. Aqui os doces que você pega, você pode escolher. Doce de leite. Tem esse aqui diferenciado. Ó, cocada branca. E os queijos aqui. Pessoal, muito bom. Recomendo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E aqui do lado, ó, pessoal, eu já deixo para vocês o vídeo, o roteiro do vinho de São Roque completo. Não perca. Assiste até o final. Ficou muito legal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.